O Ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, Fernando Elísio Freire, aproveitou a visita ao município de Santa Catarina para anunciar a construção de uma estrutura de raiz que irá abarcar o Centro de Emergência Infantil de Santiago Norte, que deverá ser efetivado entre os anos de 2022 e 2023. Uma das grandes decisões que o Governo já tomou em relação a esta região em específica é que vamos avançar para um Centro de Emergência Infantil para a região de Santiago Norte, porque é extremamente importante termos estruturas mais próximas da família. O Centro de Emergência Infantil que temos hoje na cidade da Praia já era uma vazão a todas as solicitações, não só da Ilha de Santiago, como da Ilha do Maio, do Fogo ou da Brava, bem como de outras ilhas e é preciso termos centros especializados mais próximos das comunidades.